Mais de 200 mil trabalhadores serão qualificados para a Copa do Mundo de 2014. Escolas públicas vão receber mais dinheiro para a educação integral. Veja também nesta edição do NBR Notícias. Redução de imposto garante que não vai haver aumento no preço dos combustíveis. Motoristas que cometerem infrações médias ou leves poderão converter a multa em advertência, mas só a partir do ano que vem. Eu acredito que com isso aí vai melhorar a atenção dos motoristas e na realidade está orientando e não punindo. Mais de um milhão e meio de famílias precisam atualizar os dados cadastrais do Bolsa Família. Faz muita diferença, já ajuda, né? Comprar umas coisinhas que a gente não dá conta de comprar por fora. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A taxa cobrada pelo governo federal sobre a importação e a comercialização de combustíveis a CID foi reduzida a zero. Isso para evitar que o aumento do preço da gasolina e do diesel anunciado pela Petrobras atinja o bolso do consumidor. Pesquisar sempre e aproveitar as promoções para garantir o preço mais baixo da gasolina. Aqui a gente achou um preço mais acessível, a gente já veio encher o canto tanque logo todos os cartuchinhos em casa. Cada consumidor tem uma dica diferente para economizar na hora de encher o tanque. Você traça percurso, você faz uma série de coisas para economizar, mas há diferença que precisa ser contada no final, senão o caixa não fecha. O governo reduziu a zero a alíquota da contribuição de intervenção no domínio econômico, CID. A decisão é para evitar o impacto do reajuste feito pela Petrobras sobre os preços da gasolina e do diesel e que passam a valer hoje. Sem a redução do imposto, a gasolina ficaria 7,83% mais cara e o diesel 3,94%. Com a medida, não vai haver aumento para o consumidor no preço final dos combustíveis. Cada vez aumentando, o salário do pessoal não acompanha o aumento da gasolina e dos preços altos. Então, com o governo ajudando a abaixar, melhora para todo mundo. A partir do ano que vem, motoristas que cometerem infrações médias ou leves poderão converter a multa em advertência. A medida está prevista desde 1997 e foi regulamentada agora pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Dirigir sem habilitação, falando ao celular, com o braço para fora do veículo ou estacionar em cima da calçada. A partir de janeiro do ano que vem, quem cometer este tipo de infração, considerada leve ou média, poderá receber uma advertência por escrito ao invés da multa e pontos na carteira. A multa vem só para punir o motorista. E no momento que você recebe uma advertência, você vai ter mais cuidado, vai observar mais o que você está fazendo no trânsito. Eu acredito que com isso vai melhorar a atenção dos motoristas e, na realidade, está orientando e não punindo. De acordo com o CONTRAN, a fiscalização no trânsito continuará sendo a mesma. Ou seja, quem cometer infração vai ter a multa aplicada normalmente. A mudança nas regras só aparece num segundo momento. Quem for multado vai receber um aviso pelo correio. O prazo para recorrer vai ser de 15 dias. E é neste momento que, se o condutor não tiver cometido a mesma infração nos últimos 12 meses, deverá apresentar um documento oficial que comprove a situação. Só depois disso, a autoridade de trânsito vai dizer se a penalidade mais educativa para o caso é a advertência por escrito ou a multa. As infrações que gerarem advertência serão incluídas no histórico do motorista e não contam pontos na carteira de habilitação. De acordo com o CONTRAN, a regulamentação não deve incentivar os motoristas a cometer mais infrações no trânsito. Eu acho que o primeiro interessado nessa história é o próprio condutor. Ele tanto pode ser um causador de um acidente como ele pode ser vítima de um acidente. Então ele tem que ter a consciência de que o objetivo do legislador na penalidade de advertência, ao criar a penalidade de advertência, não foi autorizá-lo a cometer pelo menos uma infração por ano. Mas sim que ele pudesse ser assim advertido, como a própria palavra diz, de que ele cometeu uma conduta, talvez por descuido, talvez por despreparo naquele momento, mas que aquilo serviu de orientação para ele, para mudar a postura dele como condutor. Profissionais de arquitetura terão a oportunidade de participar de um concurso que vai selecionar projetos para arenas culturais da Copa do Mundo de 2014. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Priscila Machado, que está no Palácio do Planalto. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Esse projeto vai ser realizado nas 12 cidades-sedes da Copa. As arenas vão ser espaço para teatro, música, entre outros. Quem tem as informações é a Morgana Eneili. Ela é coordenadora do grupo de trabalho da Copa do Mundo do Ministério da Cultura. Como é que vão ser esses espaços? Nós pensamos um espaço que pudesse ser uma grande referência da Mostra da Cultura do Brasil. Uma dimensão de complexidade da cultura brasileira, integrando as 12 cidades-sedes, através de quatro ambientes que unem a questão do audiovisual, o Brasil das Artes, o Brasil Diverso e o Brasil Criativo. Essas quatro áreas integradas vão apresentar a representação das duas cidades ao mesmo tempo. Então, nós vamos ter São Paulo em Natal, Natal em Manaus, Manaus no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro em Porto Alegre. E essa complexidade da cultura brasileira, que tem uma diversidade imensa, pode então estar representada nesse espaço, que é o grande foco da promoção cultural do país durante o período da Copa. E como é que vai ser a seleção desses projetos? O projeto vai ser apresentado, a gente pretende receber um grande número de inscrições por parte dos arquitetos e profissionais da área, de uma forma que a comissão julgadora depois selecionará três projetos que irão à votação popular, através do site do Ministério da Cultura. Essa é uma inovação, a gente gostaria que toda a população pudesse participar dessa escolha, desse ambiente que vai ter essa representatividade do Brasil nesse período. E os premiados, os três, por ordem, vão receber 25 mil, 15 mil e 10 mil para o primeiro, segundo e terceiro colocado. E qual vai ser o investimento total nesse programa? Os investimentos dependem da criatividade desses profissionais. Nós acreditamos que, através dos conceitos de sustentabilidade, funcionalidade, que estamos colocados no edital, que eles possam ser criativos. Nós estabelecemos um teto de 10 milhões e com a capacidade de que, na adaptação desses projetos nas cidades-sedes, nós possamos também gerar um legado físico para cada cidade, junto com os governos estaduais e municipais. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando, então, que os arquitetos interessados em participar devem ficar atentos ao prazo de inscrição, que vai de 23 a 31 de julho. O edital está no site que aparece na sua tela. Renata. Priscila, obrigada pelas informações. Boa noite. E começa nesta sexta-feira, 29 de junho, o prazo para inscrições nos cursos do Pronatec Copa, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego. Serão 40 mil vagas destinadas à formação de profissionais do turismo para atuar na Copa do Mundo de 2014. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a importância do setor do turismo durante o programa Café com a Presidenta. Até a Copa, nós vamos oferecer 240 mil vagas para 30 áreas ligadas ao turismo. São cursos para agentes de viagem, camareira, garçom, recepcionista de eventos, além de várias outras profissões que têm relação com essa área do turismo. Vamos abrir também 32 mil vagas em cursos de línguas estrangeiras, que serão importantíssimos para os trabalhadores do turismo durante os eventos que vão atrair muitos estrangeiros para o Brasil e precisam de ser bem recebidos. As vagas do Pronatec Copa são oferecidas em 116 municípios que serão as cidades-sedes da Copa do Mundo, os municípios do entorno destas cidades e aqueles que são destinos turísticos reconhecidos internacionalmente. As inscrições para os cursos podem ser feitas pela internet no endereço que aparece na tela. Mais de um milhão e meio de famílias precisam atualizar os dados cadastrais do Bolsa Família. Quem está há mais de dois anos sem confirmar as informações precisa se apressar. A reportagem de Adriana Franzin. Ana Luíza tem sete meses. Hoje, a mãe dela, Ana Flávia, acordou cedo para um compromisso que não poderia mais adiar, incluir a quarta filha no cadastro único do Bolsa Família. Faz muita diferença, já ajuda, né, comprar umas coisinhas que a gente não dá conta de comprar por fora e aí Bolsa Família dá o direito da gente poder comprar umas trozinhas diferentes que eles querem, né, dá alegria para eles e para a gente também, né, ver eles contente. Quando vai sacar o benefício, a faxineira Sandra Maria sempre fica atenta ao extrato que sai do caixa eletrônico. Desta vez, o papel trouxe um aviso. Eu recebi o aviso e vim aqui para procurar saber, né, porque eu não quero perder o benefício da Bolsa Família. Porque eu preciso, né, porque eu tenho duas filhas e agora uma netinha para mim sustentar. Ela não é a única. Mais de um milhão e meio de famílias vão precisar atualizar os dados cadastrais para continuar recebendo o benefício do governo. Normalmente, o que mais muda são os meninos que mudam de escola, as famílias que mudam de endereço ou a mudança na composição da família ou inclusão de novos filhos ou falecimento ou até por separação, né, de casal. Então, a gente precisa alterar essa composição familiar para que aquilo ali já reflita no pagamento da família já no próximo mês. Quem tiver que fazer a atualização deve levar até o posto de atendimento do Bolsa Família do município os documentos necessários para comprovar as alterações, como comprovante de renda e de endereço, declaração da escola e, se for o caso, certidão de óbito ou de nascimento. A atualização dos dados é obrigatória principalmente para quem está há mais de dois anos sem confirmar as informações. É muito importante ressaltar que as famílias que estão sendo convocadas para a revisão cadastral têm até dezembro desse ano para fazer a atualização. Quem não atualizar os dados até dezembro, em janeiro de 2013, terá o benefício bloqueado, isto é, a pessoa vai no terminal da Caixa e não consegue sacar o benefício. Se atualizar até março, ainda consegue fazer parte do programa, mas se ela não conseguir atualizar os dados até março de 2013, o benefício é cancelado e a família é excluída do programa Bolsa Família. Quem tiver dúvidas pode ligar para o número 0800-707-2003. A partir de julho, as escolas públicas vão receber até R$ 9 mil do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, para investirem na educação integral. A ideia é ampliar a jornada escolar para no mínimo sete horas diárias e promover a parceria entre escola e comunidade no fim de semana com atividades educativas, culturais e esportivas. Aulas sobre como usar o dinheiro, isso mesmo, educação financeira. Uma vez por mês, funcionários do Museu de Valores do Banco Central visitam escolas da rede pública na zona rural de Brasília e a criançada gosta da mudança na rotina. O cofrinho, ele é muito legal para a gente não deixar as moedinhas sumirem. Pega as moedinhas, põe dentro do cofrinho, juntou um pouco, vai lá no comércio, troca pelo dinheiro de papel e manda o papai depositar ou leva as moedinhas para depositar na poupança. A gente não pode ficar enchendo o cofrinho muito tempo, porque além de fazer falta para o troco, lá no comércio, o dinheiro dentro do cofrinho, ele não tem rendimento, não tem correção monetária, tá bom? E como fazer para preservar esse bem público? Para responder perguntas como essas, uma vez por mês, funcionários do Museu de Valores do Banco Central vão às escolas rurais da rede pública do Distrito Federal. É a chamada educação financeira. Hoje, foi a vez da escola Lobeiral, que fica a 40 quilômetros de Brasília. Com a ajuda de material didático, de fácil linguagem, os funcionários prendem a atenção das crianças, dão uma volta ao Brasil Colônia para falar como surgiu o dinheiro até os dias de hoje. Além de noções de economia, as crianças aprendem também a importância de cuidar bem das cédulas e moedas e também que deixar moedas guardadas por muito tempo não é bom. Eu aprendi que pode guardar o dinheiro e depois trocar, e depois trocar no banco metal. Eu tenho que dobrar eles uma vez, porque se eu dobrar quatro vezes, eles estragam e o banco vai ter que picar. Para a diretora, a visita dos técnicos do Banco Central ajuda a suprir as carências das crianças. Atitudes como essa, atividades como essa, além de enriquecer o currículo dessas crianças, trazem de forma bem lúdica todo o trabalho que o Banco Central está realizando sobre a valorização do dinheiro. Foi importante porque esses meninos não têm muito acesso a meios de comunicação, devido estarem na zona rural. Os funcionários explicam que o Banco Central gasta por ano cerca de 470 milhões de reais para repor o dinheiro danificado em circulação. O custo médio de reposição, por cédulas e moedas, é de 22 centavos por unidade. Esse público-alvo que a gente utiliza para fazer essa dala de sanitação, a gente sabe que eles vão passar isso para os parentes, para os coleguinhas, para as mães, para os pais. Então, a gente não pode deixar de falar isso para as crianças, principalmente para as crianças. Quando alguém dá o dinheiro para a gente, não pode picar, não pode ficar estragando o dinheiro, tem que cuidar bem. Pode escrever no dinheiro, pode dobrar, pode cortar? Não, não pode nem cortar e nem dobrar. E já está na internet o resultado da primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada, o SISU do Ministério da Educação. As matrículas começam na próxima sexta-feira e devem ser feitas na instituição de ensino superior em que o candidato foi aprovado. O SISU seleciona estudantes para o ensino superior por meio da nota obtida no Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. Junho, mês das festas juninas. Comidas saborosas, decoração típica e quadrilha. Mas é nesta época do ano que aumentam os acidentes com queimadura. Além do risco, por exemplo, de crianças se queimarem com a fogueira, muitas pessoas soltam fogos de artifícios sem nenhum cuidado. Pipoca, quentão, cachorro quente, churrasquinho. As opções são tantas que fica até difícil de escolher. A gente tem que sair de casa e achar de barriguinha vazia, senão não consegue aproveitar das delícias da festa, né? É difícil manter a forma, né? Tem que dar uma engordadinha nessa época, não tem jeito. Enquanto alguns preferem comer, outros capricham no visual e querem mesmo é dançar. São João, São João, acende a fogueira no meu coração. Toda festa junina é recheada de comidas saborosas, decorações típicas e muita gente animada. Mas é justamente na época dessa festa tão alegre que aumentam os acidentes por queimadura. De acordo com o Ministério da Saúde, as fogueiras e os focos de artifícios são as principais causas desses acidentes. Para evitar problemas, é preciso respeitar a faixa etária que existe em cada produto de reação explosiva. As crianças, por exemplo, só podem brincar com os estalinhos e os traquezinhos. E nos dois casos, devem estar acompanhadas sempre de um adulto. Além disso, outras medidas são necessárias para a prevenção de acidentes, principalmente nesta época do ano. Nas festas juninas, acenda a fogueira em local de difícil acesso às crianças. Não compre fogos de artifícios clandestinos. Ao soltar fogos, mantenha uma distância mínima de 30 a 50 metros das pessoas. Fique longe da rede elétrica, da vegetação e de residências. Se os fogos não estourarem, não verifique o motivo com os olhos e com as mãos. E coloque os foguetes num balde de água para inutilizá-los. E lembre-se, nunca solte fogos de artifício após ingerir bebida alcoólica. Os fogos de artifício, eles são perigosos desde quando são mal utilizados. É importante comprar o fogo de artifício, ao comprá-lo, verificar as instruções no verso da caixa. Isso aí é muito importante. O fogo de artifício, principalmente o rojão, comprar sempre aquele que vem com a base. Que aí evita você soltar com a mão, até pelo perigo que há. Pode soltar fogos de artifício com a mão, desde que seja aquele pequeno de uma polegada. O Ministério da Saúde apoia e financia projetos na área de prevenção de acidentes, como os de queimadura. Com o dinheiro liberado pelo governo federal, as secretarias municipais podem desenvolver ações educativas, como elaboração de folders e cartazes, que orientam a população sobre os riscos dos fogos de artifício. Essas cartilhas, esse material, essas campanhas, elas orientam a população de como prevenir. Então, todo cuidado é pouco, quando a gente está falando de queimaduras e de fogos de artifício, principalmente com crianças. As crianças são as principais vítimas desses acidentes. E esses acidentes, eles podem provocar vários tipos de lesões. Com todos os cuidados, agora é só aproveitar a festa. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.